Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão, um vaguinho animal chegando no SBT interior pra galera do rodeio gritar, segura, peão! Que chifre de mulher brava não tem direção! Muito boa tarde você, vovô e vovó, beleza se nasci, os criancinhas, jovens, universitários, adolescentes, papais e mamães, super beijo no coração de vocês! A partir de agora o sabadão de vocês, esquece a tristeza, vamos juntos abraçar a alegria, depois do meu grande amigo Flávio Zani no Hoje o Sábado, começa a partir de agora o programa mais animal do planeta e hoje nós temos um super rodeio, retrospectiva do rodeio de Buritama, tem um super bate-papo com o Mr. Satter, do WhatsApp animal, sonho animal e muito mais, só que 8 segundos é o limite! Música Música Vivendo as grandes emoções, essa festa é gigante! Música 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 O programa começa 100% na adrenalina, um abraço e um beijo na mulher da coxa grossa e a canela fina, o meu pai costuma me dizer que quem tem a canela fina é que trabalha bem, né? Então a mulherada tem a canela fina, você imagina, trabalha bem, pula igual canguru! Em nome do Brusque Hench, o grande empresário Dito Brusquita, do Grupo Brusquita, aqui na querida Bilac, onde tem um dos melhores aras de cavalos parto de milha do Brasil, especialidade na prova dos três tambores! Vai lá, fala com o grande empresário, nosso amigo Dito Brusquita, sua esposa Adriana, a filhinha Ana Laura, o Beto Veterinário e conheça o plantel, a qualidade desses animais do Brusque Hench! Vamos abrir agora com muita adrenalina! O super roda aí depois, então, que aconteceu agora em 2015, vem chegando agora esse ano também, 2016! Só aqui, galera, no programa mais animais do planeta! Oi, Vaguinho! Hoje o rodeio é aqui em Buritama, então, vamos dar um giro na cidade comigo e conhecer um pouquinho mais! Estou aqui com o José e com o Felício, eles moram aqui em Buritama faz tempo? 20 anos! E você, Felício? Há mais de 30 anos já que eu moro aqui em Buritama! O senhor José sabe quantos mil habitantes tem em Buritama? Aproximadamente 17 mil! 17 mil habitantes, Vaguinho, hoje o rodeio aqui, fiquei sabendo que vai pegar fogo! É verdade? É a final? É, ixi, a noite você pode, se vocês for lá, vocês vão ver, vai ter gente demais mesmo! Estamos aqui na frente do Parque João Simão Garcia, mais conhecido que uma prainha de Buritama! Vamos lá dentro, vamos dar uma volta e vamos ver se já tem gente esquentando para o rodeio de hoje à noite, hein? Estamos aqui na prainha e olha só, o rodeio tá pegando quente ou não tá? Tá, vixi, tá bagaçando lá! E no grupinho de vocês, não tem nenhum cavalo amarrado? Cavalo amarrado? Não, tudo sorteirão mesmo! Tudo cavalo solto? Todos tortos! E aí, vocês são de Buritama mesmo? Somos! Vamos para o rodeio hoje? Vamos! Vai comer, passear, ver o rodeio, ver show... Qual que é a da família no rodeio hoje? Divertir, né? Divertir! Tá vendo, Vaguinha? Família de Buritama, estamos aqui na prainha... Olha, eu juro que se eu não estivesse trabalhando, eu ia pular de cabeça nessa água, é fria essa água? Pode, tá boa! Tá boa? Ai, Vaguinha, será? A gente veio para a praia, então é praia, pingue e foguete, entendeu? E a gente vai para o rodeio agora à noite e vamos se divertir! Elas estão falando para mim que são Cowgirls nada, que é dia e noite, madrugada, dia e noite, manhã, dia e noite, madrugada, manhã e manhã... Vinte e quatro e quarenta e oito! Vinte e quatro e quarenta e oito? Opa, com certeza! E vocês não são daqui de Buritama? Não, nós é de Louisiana! É aqui perto? Perto de Aracatuba! Vieram só para show, só para o rodeio? Só para o rodeio! Fala a verdade, veio atrás dos Cowboys ou veio só por ti mesmo? Não, nós veio mais curtir mesmo o rodeio, que nós é mais apaixonada pelo rodeio! Ah, então tá bom, né gente? Vamos encerrando por aqui, vamos para esse rodeio que eu quero ver esse foguete! Você tem quantos anos? Fala para mim! Dezessete! Vocês acham que quem tem dezessete anos tem idade para vir para o rodeio? Tem, opa! Vieram caçar, né? Opa! Ah, opa! Opa, Jaqueline, opa! Já tem alguém assim? Já sei, ah, vou pegar e... Opa! O cara está marcado ou não? Não, não, eu tenho namorado! Olha, ela é amarrada! E cadê ele? Trabalhando! Pelo que eu percebi, você gosta de rodeio? Gosto, e? Você é Cowboy? Oxi! Como é seu nome? Tales! Tales Oxi? Oxi, é o bagulho! Fala para mim, você curte assim 24 horas ou só em rodeio? Só em rodeio mesmo, nem 24 horas, mas só no rodeio! Tudo no chapéu, tudo trabalhado? Tudo! Tudo! Agora você não gosta de rodeio? Ah, não muito! Só aí, eu não sei, mas eu tenho bola de cristal! Não, porque eu só gosto do movimento, todas essas coisas... Então você vem caçar! É, vem com meu namorado, pra se divertir aqui, né? Então é amarrado! É! Aí vem na piscina, na festa do peão, né? Pra ver o movimento... O programa de namorado é comer, vocês vieram comer? É! O Vaguinho, por que será que eu tenho bola de cristal? E vamos dar mais um giro aí, vamos ver se eu consigo adivinhar! Agora estamos com a princesa e com a madrinha! Meninas, como é que foi o concurso? Teve concurso? Nossa, foi muito... Nossa, eu fiquei muito ansiosa pra chegada do concurso, mas quando eu ganhei, nossa, eu fiquei muito feliz! E como é ser o centro das atenções de Buritama? Me contem! Como que tá o close? Ai, que estranho! É muito estranho? Todo mundo trabalhando, é estranho! Porque é muito bom! Nossa, eu tenho tantas atenções, é tudo de bom! Vocês são de Buritama? Não, São Paulo! São Paulo? São Paulo! Viemos prestigiar a festa! Sairam de São Paulo pra vir pra Buritama pra ver o rodeio? Sim, com certeza, muito bom! Gente, tô passada! E olha, vieram pra ver a montaria? Sim, também, também! Quantos quilômetros vocês soldaram? 600, quase 600 quilômetros! Mas tem família aqui? Tem, temos família aqui! E o útil, o agradável! O agradável, com certeza, muito bom! Então é isso, gente, divirtam-se! Obrigada, muito bom! A festa é nossa! Isso aí! Olha só, essa festa que mais tem é casal apaixonado? Com certeza! Com certeza! Muito apaixonado? Muito! Sete anos já! Vocês andam aqui de Buritama? De Birigui! Birigui! É, aqui pertinho! E vieram só pra curtir o rodeio? Com certeza! Curtir a festa! Lá em Birigui não tem, a gente tem que vir pra cá, pra Buritama, curtir esse festão maravilhoso! Grande cantor sertanejo, homem que pega a viola, pita um cigarro de pá, esse cantor canta, faz moda, que fala mais ou menos assim, ando devagar, porque já tive pressa, ei Almir Sáter! Aí vem ele, Almir Sáter! 30 anos de carreira, 10 discos gravados e um ícone da música sertaneja, tocador de viola 10 cordas, um homem que fala com a alma, canta com a alma, cantor, compositor, ator, um dos ícones da música sertaneja, mas sertaneja na essência e na raiz. Você do outro lado da TV sabe de quem eu estou falando, da fera aqui. Pra nós, Almir, é uma honra ter uma pessoa como você, que é lá do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que defende a viola, defende a música sertaneja e leva essa essência. Por onde quer que você vá, está sempre levando essa essência e hoje, mais de 15 mil pessoas para te prestigiar. Puxa vida, fico muito feliz, espero fazer um show bonito, que as pessoas sintam que valeu a pena sair de casa para vir escutar o violeiro. Então espero fazer um show bonito para vocês aí. Agora para 2015, 2016, tem um trabalho novo aí que os fãs de Almir Sáter possam esperar? Estou acabando um disco com o Renato Teixeira e deve sair agora na primavera aí. Bom, gente, vocês vão curtir ao vivo a fera Almir Sáter aqui em Buritama, no programa Oito Segundos é o Limite. Homenageando você que mora no campo, na roça, na fazenda. Você, meu amigo, minha amiga, sertanejo, sertaneja na alma. Esse grande cantor, humilde por demais, Almir Sáter. Falando em humildade, falando em pessoas sertanejas, vamos falar aqui agora da rede de postos que mais cresce no interior de São Paulo. Está lá seu Aldeci, o Éder, o Marcelo, com a melhor loja de conveniência. Combustível 100% puro, com qualidade, os melhores frentistas do Brasil. Você encontra aqui, ó, rede de postos Bichim. A rede de postos Bichim tem a qualidade como um dos seus pilares. Suas instalações e os combustíveis possuem um rigoroso controle de qualidade, seguindo as determinações de órgãos regulamentadores como o ANP, além do controle de qualidade de todos os produtos e serviços oferecidos em suas unidades. Quando chega em um posto da rede Bichim, você encontra uma completa loja de conveniência para todos os momentos, com produtos rigorosamente selecionados. Os postos da rede Bichim possuem um mix variado de serviços como abastecimento, lubrificação, troca de óleo, lavagem rápida e outros, acompanhados de dicas valiosas e atendimento superprestativo de profissionais altamente qualificados. Rede de postos Bichim. Há 20 anos atendendo o interior paulista. Unidades em Aracatuba, Bauru, Pirigui, Marília e Tupã. Galera, enquanto você vai tomando aquele cafezinho quente, saindo a fumaça, uma aguinha bem gelada, vamos embora para um rápido intervalo e a gente volta já já. Bom pessoal, aqui é o Jorge. Fala pessoal, aqui é o Matheus. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Vaguinha Animal. Oito segundos é o limite. Oh, sou meu soma, deixe de drama, eu já tô cansado de escar... Vaguinha Animal Um cavalo de raça tem que ter a crina trançada, o peão pra fazer, bonito tem que socar a roseta. Alô, mulher bonita e carente, pula nos meus braços. Vamos brincar hoje de canguru perneta. Um beijo a todas as mulheres solteiras e carentes, viúvas e desquitadas. E aí, Vaguinha Animal que não tá valendo nada, né? Beijo pra vocês, muito obrigado pelo carinho, viu galera? Porque agora vem o Plaza Hotel. Todo mundo já conhece hoje um dos melhores hotéis em qualidade, atendimento em quartos, suítes, melhor piscina, bar, atendimento. É o Plaza Hotel. Aqui na esquina da Câmara Municipal, aqui em Aracatuba, na General Glicério. E agora com o super restaurante, o Plaza. Plaza, restaurante, através do chefe Guinaldo, os melhores garçons atenderam você. Você que tem requinte, tem qualidade, o melhor preço por quilo. Hoje tem uma deliciosa feijoada, ambiente 100% com ar-condicionado. Plaza, restaurante, junto com o Plaza Hotel. Tá lá o gerente Alilson, a Daniela e o chefe de cozinha, Guinaldo, pronto para ali atender. E agora vamos continuar com adrenalina, com emoção e a festa do peão. Prefeito Isair, o nosso presidente Rodrigo de Buritama, o Rangel Renato e os melhores competidores do Brasil, rodem em touros. Buritama 2015, prepare-se. 30 anos fechando com chave de ouro. Parabéns. Exatamente, 30 anos, 30 anos de luta, 30 anos apresentando a festa da região. A festa do peão em Buritama, eu costumo dizer que ela é uma mini barreira. Verdade. Porque tem bastante êxito. A capoteira foi para ali, ele chegou ao gosto. Ele é campeão brasileiro com uma planchada de extensão. É um homem que gosta da festa do peão e ele fechou com chave de ouro a 30ª festa do peão. Parabéns, viu Rodrigo? Muito obrigado, Vaguinho. Mas graças a Deus nós temos uma equipe muito grande. Fazer 30 anos de festa do peão não é fácil. Mas graças a nossa equipe, com a determinação, vencemos mais uma vez. Me fala sobre 10 anos de Ranjão Renato aqui em Buritama. Graças a Deus, Vaguinho. 10 anos aqui em Buritama, eu já peguei essa festa aqui gigante como ela é. Aliás, ela veio surpreendendo a cada ano que passa. Ela veio crescendo, ela veio modificando a plástica, ela veio inovando e sempre valorizando o rodeio. 10 anos que eu estou aqui comemorando esses 30 anos da festa de Buritama. 10 anos aqui em Buritama. A primeira da final, abriu aí do Mandrak e do Marcelo Casso. E tudo o bateu dele, ele foi outro gol, ele foi um topo bem, como vai matar. Cadê a palma? Onde é que ali? Buritama? 1 mil. E os altos da boiada, 2M vai tudo embora O meu porteiro lançou na final, entrou contando, levanta todo o urso branco pra ele Controlo na contramão, é só parar Leva e manda pro lá fora de lá Amigo, amigo, amigas, ganfra Abriu, lançou foi embora o André Entrou contando foi embora, é todo, todo pra ele, é todo o desencontro Do racogel, e da dois dedo o Daniel Me escampa Abriu, abriu, abriu Abriu, 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 abriu Ajeitou pra falar, rodou lá embaixo, foi fora do termo e não deu nada Me escampa Abriu Abriu Lançou o turno, levou, lutou o alemão, descolhendo o lugar de ponta, dentro da concação O bloco é o vento do Santos e de Pompeia A unir O tempo dele vem em cima da pinta, vencendo o aliado, anota Abriu 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 é dura, feita aroeira, por isso temos que estudar bastante, sermos cristãos, ter Jesus Cristo, nosso coração pra nunca nessa vida fazermos besteira. Agora chega a hora, todo mundo espera, né? Uma das melhores partes do nosso programa. Tá aqui, pra você agora dar muita risada o nosso WhatsApp Anime. Olha que linda essa vista, da gente, dá oi amiga, dá oi, dá oi não, tá bom o que tá fazendo aí Loresol? uma palhaçada uma palhaçada uma palhaçada tá caíra lá a porra 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 tá gravando já a porra o porra o porra ől é a porra Todo mundo deu risada, né? Quero agradecer demais a vocês que têm nos enviado vídeos, tá? Engraçados aqui no nosso WhatsApp Animal. Mas agora, vamos falar do quê? Um quadro que tem revolucionado, transformado a vida de muitas famílias. Primeiramente, agradecer a Deus por esse quadro tão maravilhoso. Ao diretor-geral Barreto, homem que se marcaram de Tissó, que espeto. Coronel Barreto, sentido. Em nome da família SBT Interior. E nossos grandes patrocinadores, cada vez mais, cada vez chegando mais. Muito obrigado a todos vocês. Em nome da Loma Engenharia, o grande presidente, dono ali que manda. Nosso grande amigo Luiz Fernando, arquiteto de Deus, junto com toda a sua família da Loma Engenharia. Hoje, um dos melhores investimentos do Brasil, você encontra no imóvel da Loma Engenharia. Muito obrigado, Luiz Fernando. Supermercados Rondon. Quem que não conhece, de Aracatuba e toda a região, qualidade e muito preço bom. Três lojas para melhor atendê-los. No Jussara, no Ipanema, na Cobraque e em breve aí no Ilda Mandarino. Toda a área rural que também compra no Rondon. Muito obrigado pelo carinho. Supermercados Rondon, com muita qualidade e preço bom. As melhores ofertas, café da manhã, almoço, um restaurante. Você encontra na onde? Supermercados Rondon. E o grande empresário, o senhor Olavo, da Esgote Materiais de Construção. Fernandópolis entregando para toda a nossa região. Ouro Oeste, para todo o nosso interior de São Paulo e também para Minas Gerais. E esgote, do alicerce até o acabamento. Tinta, pisos, azulejos, hidráulica. Tudo que você precisar. Com o melhor preço e a melhor qualidade. Você que é de Aracatuba e toda a região, corra para esgote. Materiais de Construção que você vai ver as ofertas que só esgote tem para você. E agora vamos acompanhar mais um super capítulo do Sonho Animal. Como que está ficando a cozinha do Melo e da Aziza. Só que oito segundos é o limite. Sonho Animal. Oferecimento. Loma Engenharia. Construindo o futuro. Supermercados Rondon. Qualidade e preço bom. É melhor cair. É, eu acho. Dá para trabalhar. Estamos aqui na residência da Aziza e do Melo. Uma manhã com sol forte, firme. E mudamos um pouco o projeto que nós definimos lá no nosso escritório. A princípio nós não íamos, mas cheio no telhado. Mas a equipe foi, ganhou, né, venceu e decidiram mudar esse telhado. E você vai levar duas águas agora. Duas águas. Agora esse paredão, se você vai terminar em triângulo ou vai fazer reto? Esses pilar até podem ajudar a tentar o telhado. Você quer arrebentar mesmo? Cobre esse quadrado aqui e joga a mesa ali também. Aí outra vez você joga aqui. E dá uma pequena caída para cá. Então por isso eu fiquei preocupado, estou preocupado com o nosso prazo. Apertou. Apertou porque nós estamos hoje aqui já sem o telhado. E precisamos recompor esse telhado para entrar na parte de acabamento dessa reforma. Então está apertado o prazo, mas tudo definido. E vamos dar conta. Nós vamos batalhar em cima da equipe. E nós vamos terminar. E nós vamos terminar. Melo Isiza, que vocês vão ficar com a cozinha do jeito que vocês idealizaram. Pode ter certeza. Sonho Animal. Oferecimento. Loma Engenharia. Construindo o futuro. Supermercados Rondon. Qualidade e preço bom. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, viu? Que têm nos escrito, mandado a sua história por e-mail, por cartas. Continue escrevendo. Pois o Sonho Animal pode bater na sua porta. Em meu nome, em nome da família SBT Interior. Em nome de nossos patrocinadores. Melo Isiza! Está quase pronta a cozinha de vocês, hein? Quase pronta, hein, Isiza? Vou querer comer um bolinho de chuva aí. Igual a dona Glória faz minha mãe, bolinho de chuva. Não tem no Brasil, viu? Tomar um cafezinho. Deus abençoe vocês. Vocês são um casal que merecem, viu? Lembrando que abriu. Continue escrevendo. As cartas e e-mails não são descartadas, não. Muito pelo contrário, viu? Nosso Marte Júlio Fante, nosso diretor Barreto, toda a nossa equipe de produção estão guardando. Junto com o Marcelo Teixeira. A Loma Engenharia para quem abriu, será sorteada aquela família que vai ter a casa inteira, inteira feita. Na reformada inteira feita. Então, aguardem, hein? Só aqui, oito segundos é o limite. E agora vamos falar da Sul Metal Fivelas. Uma grande empresária Dóris. Em nome do seu filho Rogério, toda a família da Sul Metal Fivelas. Tudo que você precisa em Fivelas, chaveiros, você precisa de artefatos em metais, é a Sul Metal Fivelas. Uma Fivela que foi lançamento total em 2015, arrebentou de vendas. Um UFB, que é Ultimate Fighter Bulls. A Fivela número um dos senhores peões, competidores, circuitos de rodeio. Fernando e Sorocaba usam. Nosso grande amigo Almir Câmara. Rios Negres e Solimões e eu, Vadim Animal. Então, vocês meninas da prova dos três tambores, Tim Pan, Tim Wolf, vocês das empresas, chaveiros, personalizar. Os chaveiros do SBT, Sumetal, que fez Fivelas personalizada da sua empresa, sua logomarca, Sumetal Fivelas. Essa é a número um do Brasil, Sumetal Fivelas. Uma empresa ungida pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Galera, um ótimo final de semana. Curtem bastante a família, os filhos, os pais. Se respeitem muito. Hora que for dirigir, não bebam, pelo amor de Deus, drogas e álcool. Vocês, ó, de Ultraman. Viu, galera? Belinha, o papai te ama, viu? Saudades de você. Papai Geraldo, Mamãe Glória. Galera, até sabe que vem aqui na TV mais feliz do Brasil, SBT Interior. Fica agora com um dos melhores apresentadores do Brasil. Nosso grande amigo, ha, 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 ha. O Gil, crianças do meu Brasil. Vai, vai. E vem as grandes emoções dessa festa gigante. 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 Obrigado.